E ele chegou no Borussia como treinador, assim, vindo do time pequeno, num grande clube. Só que um cara extremamente carismático, assim, né, um cara que... Eu lembro que uma vez que eu fui, nós fazia pedalada nas montanhas, né, em jejum, né. Pai, eu odeio pedalar, né, meu? Fomos pedalar e aí os caras me esperaram duas vezes. Parou todo o grupo e me esperou. Aí eu fiquei, eu constrangido, falei, meu, vai todo mundo aqui, vai, meu. Aí todo mundo desceu das montanhas, chegou lá, eu cheguei uma meia hora depois, porque me embuscaram de carro, mandaram o carro me buscar, botaram a bike pra cima e mandaram os caras de carro lá no meio das montanhas. E aí eu cheguei, assim, na frente do hotel, cara, tava todo mundo, assim, enfileirado, assim, e ele bem na frente, todo mundo, assim, quando eu desci do carro, assim, ele começou a aplaudir e dar risada. Tal, tal, bai, eu sei graça, todo o grupo pedalou, era um treino, né, pedalava em jejum, o primeiro treino, aquele, em jejum, seis da manhã. Mas eu desci da bike, achei, bai, bai, tá todo mundo nos quadros, ninguém vai me ver nada, eu... Quando eu desci, assim, eu tava todo o time, ele mandou todo o time me ficar, assim, quando eu desci, todo mundo, ele começou a aplaudir, tomando aplaude de todo mundo, dando risada.